Olá, amigas! Vamos lá fazer o mais lindo modelo de pano de prato juntas hoje. Olha que graça que ficou este pano de prato com estes barradinhos que nós cortamos uns retângulos, dobramos, super fácil e lindo de fazer. Vamos fazer juntas porque nós usamos poucos materiais e fazemos estas lindezas. Estes eu fiz no tom de lilás e este eu fiz no tom de marrom. Olha, amigas, este modelo que eu trouxe para vocês é um dos meus favoritos, porque eles ficam muito lindos lá nas nossas cozinhas, sobre um balcão, sobre o fogão, o micro-ondas e para nós presentear as nossas amigas. Vamos fazer juntas? Vamos usar um tecido de pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos precisar também dois tecidos de tricoline. Pode ser dois lisos ou um liso e o outro com estampas. Nós vamos usar também um pedaço de barrado inglês. Este meu barrado tem seis e meio de altura e ele é mais largo que meu pano de prato, dois centímetros de cada lado. E nós vamos usar também um passa-fita com fita, também mais largo que nosso pano de prato, dois centímetros de cada lado. No meu tecido xadrez, eu cortei seis retângulos, medindo dez de altura por doze. E fui ao ferro e passei ao meio. Então, ele ficou com cinco de altura, porque ele tem doze por dez. Também cortei no meu tecido bordô, seis retângulos na mesma medida. Então, eu cortei seis retângulos no bordô e também cortei seis retângulos no xadrez. E nesses tecidos que nós cortamos nesse retângulo, que nós vamos fazer o detalhe do nosso pano de prato. Vamos pegar um retângulo liso, ou a estampa que você quiser que fique por fora, e vamos colocar assim, o nosso sobre ela. Deixando aqui do lado de trás, mais ou menos um centímetro. Então, nós colocamos assim, aqui o lado de trás, fica mais alto. E nós viramos para frente e vamos dobrar. Chegando na altura do nosso primeiro retângulo. E dobramos o outro lado. Assim que nós vamos fazer. E vamos à máquina passar uma costura, sentindo aonde que está os tecidos aqui. Essa costura nós vamos passar bem em cima do triângulo. Então, eu vou dobrar os seis, desta maneira, e costurar, e já mostro para vocês. Vou repetir o processo para vocês lembrar. Pegamos dois retângulos, um liso e o estampado. Colocamos um sobre o outro, deixando mais ou menos um centímetro. E nós dobramos primeiramente para frente, alinhamos essa parte do retângulo, e depois colocamos a outra sobre. Alinhamos aqui também, e vamos passar a costura, sentindo bem que nós estamos pegando todos os tecidos. Então, eu vou costurar os seis, e já volto. Costurei a parte embaixo aqui, sentindo que ficou tudo bem presinho. Olha como que ficam a parte aqui atrás, como elas ficam. Então, tá. Nós vamos cortar o excesso dos seis. Cortei o excesso das nossas seis aplicações. Muito bem. Eu também cortei, no nosso tecido xadrez, duas faixas. A primeira faixa vai ser para nós fazermos a base aqui na parte embaixo. Então, ela tem doze de altura, e ela é mais larga que nosso pano de prato, dois centímetros de cada lado. Eu também cortei, neste tecido xadrez, uma outra faixa, mais larga que nosso pano de prato, mais essa com seis centímetros, que eu vou deixar reservada, pra nós fazermos o acabamento, depois, lá na parte em cima. Então, agora, primeiramente, eu vou costurar esta faixa no nosso pano de prato. Mas, antes, eu vou costurar o nosso barrado inglês, aqui na parte em cima. Verificando que o direito tem que estar para cima, da faixa e do barrado inglês. Então, aqui, eu vou alinhar bem, e vou passar uma costura só de segurança do barrado aqui. Amigas, costurei a faixa aqui no nosso barrado. Olha que graça que está ficando. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar a nossa faixa ao meio. Vamos frisar ela aqui, pra nós acharmos o meio. Aqui, o nosso pano de prato também. Nós vamos virar, vamos encontrar as duas partes, e vamos marcar, para nós sabermos onde está o meio. Vamos virar para o lado de trás, porque eles já têm bainha, então, eles já têm o avesso. E aqui, que nós vamos alinhar a nossa faixa. Colocando meio com meio, e vamos colocar um alfinete. E vamos alinhar a parte embaixo, bem alinhadinha, a nossa faixa com o pano de prato. E vamos colocar mais um alfinete. E esta sobra que nós deixamos de um a dois centímetros, nós dobramos, abraçando o pano de prato, e colocamos um alfinete. Então, eu vou fazer do outro lado também, esta parte eu já fiz, vou fazer este lado, vou dobrar. E depois, eu vou passar uma costura, mas uma costura mais larguinha, com retrocesso, no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Amigas, costurei aqui do lado de trás, virei para frente a nossa faixa, e passei. Deixando aqui para o lado de trás, uma barrinha, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, eu também já passei, organizando aqui, olha, nós vamos alfinetar aqui a parte embaixo, com os três alfinetes. Muito bem. E vamos dobrar as partes dos cantinhos, para nós fazermos uma costura de cada lado. Então, aqui, nós dobramos bem esta parte para dentro, para fazer acabamento. E nós vamos passar uma costura, deixando os fios mais compridos aqui, vamos dar dois nozinhos e embutir. Aqui em cima, nós podemos cortar os fios da costura, porque depois nós vamos colocar o acabamento. E do outro lado também, eu vou dobrar bem para dentro, vou alfinetar e vou passar as costuras, deixando os fios mais compridos, e vou embutir. E aqui em cima, nós podemos cortar. Então, eu vou passar essa costura dos dois lados, e já mostro para vocês. Passei as duas costuras, embuti o fio aqui, como vou fazer aqui com vocês. Eu dei dois nozinhos na linha, passei na agulha, coloquei a minha agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a costura. Colocamos lá por dentro do nosso tecido e puxamos. Puxamos o fio bem aqui na frente, e aqui nós cortamos. Para nós não fazermos retrocesso, e não ficar pontinha de fio cortado, porque com as lavagens, eles vão desfiar. Assim, nós cortamos o fio, embutidinho, olha que graça que fica, o acabamento do nosso pano de prato. Assim, o nosso barradinho aqui, olha a graça que está ficando. Então, aqui nós já passamos a costura dos lados, aqui em cima não é necessário, porque nós vamos colocar a nossa aplicação. Então, nós vamos pegar os nossos detalhezinhos, que nós cortamos, já costuramos tudo bonitinho, e vamos alinhar eles aqui na parte em cima. Nós cortamos seis. Então, eu vou colocar um pertinho do outro. Vou alinhar para deixar eles com a distância bem certinha, a distância entre um e outro. Amigas, então, eu alinhei todos eles aqui, deixando bem. Aqui, bem no acabamento do pano de prato, e deste lado também. E aqui, eu alinhei eles, deixando eles bem alinhadinhos. Aqui, você pode prender com alfinete, com um durex, mas eu sempre uso a minha fita crepe. Então, eu vou colocar a minha fita crepe aqui, para eu firmar eles onde eu necessito. Então, eu coloco a fita crepe aqui, e vou à máquina passar uma costura, mas só uma costura de segurança. Só para firmar eles aqui. Lembrando que vocês podem colocar um alfinete também em cada um, para firmar. Então, agora eu vou à máquina passar uma costura larguinha, uma costura aqui, no ponto largo, só uma costura de segurança. Passei a costura aqui na parte em cima, a costura de segurança. Agora, nós tiramos a nossa fita crepe. Olha que graça que está ficando o nosso barrado. Agora, só nós colocarmos o nosso passa-fita com fita, e o nosso barrado embaixo estará pronto. Eu coloquei no meu passa-fita, uma fita rosa, porque eu achei que ele dá uma alegria, ele dá uma delicadeza. Mas vocês também podem colocar um marrom, vocês podem colocar um vermelho, um amarelo, mas eu coloquei o rosa. Amigas, aqui tá tudo firmezinho. Então, é só nós costurarmos o nosso passa-fita com a fita, pra fazermos o acabamento aqui. Nós dobramos este cantinho, e vamos alinhar o nosso passa-fita bem aqui na parte em cima, pra fazer o acabamento. Vamos passar uma costura aqui na parte em cima, e vamos fazer toda a volta, e vamos acabar aqui. Deixando os fios mais compridos no início e no final, pra nós embutir dentro dos nossos tecidos. Então, eu vou passar essa costura, prender bem o nosso passa-fita aqui, e já mostro pra vocês o nosso barradinho lindamente pronto. Amigas, aqui na máquina, então, nós alinhamos bem o nosso barradinho, nosso passa-fita, bem alinhadinho aqui na parte em cima, e vamos costurando. Amigas, eu também queria pedir pra vocês, para que vocês compartilhem o nosso canal, que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês avisem as suas amigas, que vocês deixam a sua opinião, se vocês estão gostando, se vocês estão assistindo até aqui, que tudo isso ajuda, pra que nós juntas, podemos fazer coisas lindas, no canal Dengos da Neto. Olha o dengo que ficou, este barrado, super diferente este modelo, e também super fácil pra fazer. Olha que lindo que ficou. Agora, só falta nós fazermos o acabamento, aqui na parte em cima. Vamos virar para o lado de trás, para o lado avesso, e vamos alinhar a nossa faixinha aqui. Esta faixinha, eu cortei, a minha está com seis centímetros. Então, nós vamos alinhar ela bem aqui, com o nosso pano de prato, colocando direito com o avesso do pano de prato. Vamos dobrar, abraçando o pano de prato, vamos colocar o alfinete, alinhar tudo muito bem, alfinetar, e vamos passar uma costura. Com retrocesso, no início e no final, porque nós estamos no avesso. Costurei aqui com uma costura bem larguinha, virei para frente, passei deixando esta bordinha para trás, e aqui na frente, nós vamos alinhar bem o nosso barradinho. Puxando tudo para fora, vamos dobrar uma partezinha para dentro pra fazer acabamento, vamos passar e vamos costurar o barradinho aqui. Esta costura, nós vamos fazer bem fininha aqui na parte em cima. Aqui nos cantinhos, nós vamos dobrar tudo para dentro, pra fazer acabamento. Vamos deixar os fios mais compridos, depois nós vamos embutir. Então, eu vou fazer esta costurinha aqui em cima, e já mostro pra vocês. Passei a costura aqui em cima, uma costura bem fininha, e olha que graça que ficou o nosso barradinho aqui em cima no nosso pano de prato também. E aqui na parte da frente, olha o dengo que ficou o nosso barrado. Super diferente, super fácil e rápido de fazer. Façam e me deem notícias. Eu também quero deixar um abraço a todas de coração, porque este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Sou grata a Deus por todos os vídeos, e deixo um abraço pra vocês de coração.